Então temos aqui nemateumintos, que você também conhece como os vermes, né? A ascaris lubricoide, por exemplo, a ansilostomose, a filariose. São doenças que são causadas por nemateumintos, tá? Então são animais de corpo cilíndrico, tá? Não segmentado. A metameria só vai aparecer mais lá na frente. Então são animais de corpo liso, tá? Porém são cilíndricos, uma vez que são animais que já vão possuir uma cavidade para abrigar órgãos. São animais triblásticos, possuindo ectoderme, mesoderme e endoderme. São animais protostômicos, ou seja, o desenvolvimento primeiro desenvolve o ânus. E a sua simetria bilateral, bilatéria, o corpo do animal pode ser subdividido aí em duas partes iguais, tá? E são pseudocelomados, uma vez que seu celoma não deriva da mesoderme, mas mesmo assim tá lá bonitinho pra poder abrigar órgãos, tá? Vida livre ou parasita, né? Essa vida livre aí pode ser também aquática, tá? Ambiente docícola. Alguns podem até viver na terra, mas vários são parasitas. Que ficam dentro do corpo dos humanos, mano, e já era. Vai causar doenças. E também são chamados de asquelmintos, né? Esse nome não tá sendo tão usado hoje em dia, mas esse grupo asquelmintos, esse nome já foi usado pra caramba, tá? Olha só, o corpo desse bicho aqui, ele é revestido por uma cutícula externa, que limita o crescimento. Isso é importante também, galera, pra locomoção do corpo dele, tá? Então vai ter essa cutícula externa, boca e ânus. Tu já vai perceber aqui um sistema digestório completo, ó, boca e ânus, que é o que não aconteceu com animais do grupo plateuminto. Plateuminto são animais que tem sistema digestivo incompleto. Já nemateuminto, sistema digestivo completo. E olha só, ele vai se mover tipo uma minhoca, tá? Ele vai ter um líquido do pseudoceloma, forma um esqueleto hidrostático. Isso vai ajudar também pra locomoção do corpo do animal, tá? Esse líquido do pseudoceloma forma um esqueleto hidrostático, ou seja, líquido, e faz com que ele consiga se locomover, tá? Aqui há alguns lances sobre suas fisiologias, eu vou citar de uma por uma. Então, sistema digestório completo, possui boca e ânus. Algumas espécies parasitas possuem estruturas cortantes. Isso é importante. O ovo desse animal, gente, é cortante, tá? É tudo cortante no corpo desse animal aí, tá? No caso da doença do tipo cisticircose, você ingere o ovo e o ovo literalmente corta aí algumas partes do seu corpo e acaba adentrando aí, por exemplo, o seu sistema nervoso e lá eclodindo. Não possui sistema respiratório, tá? Respiração por difusão, ok? Não possui sistema circulatório, ou seja, esse líquido que eu falei pseudocelomático, ele é importante pra poder haver essa distribuição de nutrientes, ok? Sistema excretor tubular, abre-se no exterior corporal. Então, enquanto lá nos plateumintos era um sistema nervoso à base de células flamas, esse sistema nervoso aqui já é um sistema nervoso tubular, tá? Eu tô lembrando aqui o nome de gânglios, que é outra coisa. Sistema nervoso, o anel nervoso, olha só, o sistema nervoso desse animal aqui já vai ser mais desenvolvido do que quinidários, do que nemateumintos, então perceba só, ele possui anéis nervosos ao redor do esôfago, com 12 cordões nervosos, já vai parecer muito com anelídeos isso, tá? Reprodução normalmente são dióicos, ou seja, sexos são separados, tem o macho, tem a fêmea, acontece fecundação com reprodução sexuada. O desenvolvimento, ele é indireto, ou seja, forma uma larva, e essa larva, ela pode dar origem a um nemateuminto, ou pode ser direto aonde não tem fase larval, tá? Então, essas informações aqui são as informações primordiais sobre esse grupo de animais. Aqui eu salento o seguinte, nemateuminto e plateuminto são animais que, como são parasitas, as bancas se preocupam mais em cobrar ao que competem as doenças que eles causam, que eu também vou estar postando aqui, mas se porventura vier a cair perguntas chatas acerca desses assuntos, gente, é isso que está nas aulas que eu postei de plateuminto, nemateuminto, porífero, tá? Confia em mim que essas características aqui eu tirei de provas, de tendências, ok? Vamos agora para a próxima aula de anelídeos, espero você lá, vem comigo sem medo de ser feliz. Um beijo e até lá!